Vamos lá. É, o negócio é o seguinte, vai ter mutirão de castração na Pinheira, também no Campeche, e a Dani Secon tá chegando pra trazer detalhes. Oi, Dani. Oi, Polito. Isso mesmo, dois mutirões de castração de cães e gatos na região da Grande Florianópolis, um no bairro do Campeche e outro na Pinheira, em Palhoça. São movimentos importantes, né, promovidos aí pela DIBE, Diretoria de Bem-Estar Animal das duas cidades, e todos de forma gratuita, então é importante ficar atento pra conseguir uma vaga, saber todas as informações, poder cadastrar a sua vaga pra levar o seu pet pra castrar e dar tudo certo aí com a saúde do seu animalzinho. A gente vai trazer os detalhes de como fazer esse agendamento, também de quando vai ser um mutirão de castração em cada uma das cidades, começando aí pela Pinheira, então, no município de Palhoça. Vai acontecer na Praça da Pinheira, às 9 horas, de quinta a domingo, desta quinta-feira, de hoje até o domingo. É importante entrar em contato previamente com a DIBEIA, pelo telefone 996-342260, ou pelo e-mail causanimalpalhoça.com, pra garantir a vaga, não chegar lá sem um cadastro prévio, pra poder castrar, então, o seu animalzinho. Os interessados, então, devem entrar em contato com a DIBEIA, solicitar o vale de castração, e é válido pra todos os moradores aí da região do Maciambu, a Praia da Guarda do Imbaú, Praia da Pinheira, Praia de Fora, enfim, toda essa região aí são os agraciados com este mutirão dessa vez. Agora, além disso, no sábado, inclusive, além das castrações, também vão ser disponibilizadas as vacinas antirrábicas para os bichinhos. Voltando agora pra capital, no Campeche, é feito, na verdade, nesse momento, o cadastramento pro mutirão que vai acontecer posteriormente. Esse cadastramento vai acontecer nos dias 2 e 3, hoje e também amanhã. São 125 vagas diárias. É feito das 9 às 4 horas da tarde, na creche Poeta Cruz e Souza, no Campeche. Então, é importante ir lá, não precisa levar o animalzinho, fazer o cadastro pro mutirão que vai acontecer no dia 18 de junho. Então, 18 desse mês, vai acontecer, de fato, o mutirão. Agora, é só o cadastramento. Pra fazer o cadastro, então, o morador aí da região do Campeche deve apresentar um documento de identidade com foto, um CPF, o comprovante de residência no bairro, e uma fotinho do animal, que pode ser pelo celular mesmo. Não precisa levar o animal até o cadastramento. Então, hoje e amanhã, no Campeche, acontecer no cadastramento desse mutirão. E o mutirão acontece, de fato, no dia 18 de junho. Informações importantes pros moradores dessas duas regiões que desejam fazer a castração do seu bichinho, Polito. Obrigado, Dani. E agora chegou a hora, né, da gente mostrar alguns animais aqui. De repente, pode ser que ele faça parte da sua família já amanhã. É que estão em busca de um lar quentinho, cheio de amor. Como, por exemplo, Jasper. Castrado, vacinado, vai na Dibéia, 32345677. Tem mais alguns bichinhos aqui pra gente poder mostrar na tela do Balanço Geral. Opa, é a Lola, né, vai voltar. Calma, voltou. A Lola também castrada, vacinada, vai direto no Dibéia, tá lá, à sua espera. Tem mais possibilidade, vamos ver. O PERI, ou PERI, e agora eu fiquei confuso, será castrado, vacinado também no Dibéia, telefone tá na tela? Pode entrar em contato pra tirar dúvida também. O telefone é o mesmo. Vamos ver mais um. Olha lá, liga pra mim, é o Thor. Esse já, filhotinho, né, aparentemente, filhotinho, macho, castrado, vacinado, vai no Dibéia. Deixa eu ver mais um, dá tempo. É o Sansão. Tá todo, todo esperando por você. Quem sabe, né? As novas famílias podem surgir assim, com uma iniciativa e com um coração maior que um abraço. As festas judiciais.